É o sucesso das fãs! Meu amigo Juninho vai te preparando aí depois dessa seleção de Vaneira, vamos te chamar aqui no palco. Que saudade dos meus tempos de piada, da minha terra de tudo que eu deixei lá. Não foi pouca coisa! Vem dançar! Meu cachorro, velho cusco tamo amigo Vim embora, nunca mais crescer contigo. As lembranças apertam meu coração. São Francisco, lá no bairro do Rincão. Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Tchau! 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 Tchau!